No dia 10 de fevereiro de 1951, um voo da Marinha dos Estados Unidos estava em direção a Gunder em Terra Nova, no Canadá, para reabastecimento. A aproximadamente 150 quilômetros de seu destino, sobrevoando o Oceano Atlântico, o tenente da Reserva Naval dos Estados Unidos, Graham Bethune, que estava no comando da aeronave, avistou um objeto com cerca de 90 metros de diâmetro, em forma de disco, em rota de colisão com o avião. O objeto estava a cerca de 480 metros acima da água e possuía um intenso brilho. Os demais tripulantes não demoraram a também observar o objeto, que ficou à vista deles por cerca de 5 minutos. De repente, quando a colisão parecia eminente, o objeto mudou de cor. Desta vez, o brilho se tornou alaranjado, com bordas avermelhadas. Em seguida, o OVNI ganhou altitude rapidamente e acelerou, ultrapassando os 1.600 quilômetros por hora, como estimou as testemunhas. O radar em solo, na base de Goss Bay, em Labrador, no Canadá, conseguiu também identificar este objeto extremamente próximo da aeronave. Quando chegaram ao seu destino final, em Maryland, nos Estados Unidos, toda a tripulação foi interrogada por oficiais da inteligência naval e obrigados a assinarem relatórios sobre o incidente. Mais tarde, um homem que se apresentou como cientista do governo mostrou aos pilotos fotos secretas de OVNIs, sendo um deles semelhante àqueles que os tripulantes do voo haviam visto. Apesar de todos os interrogatórios, ninguém nunca divulgou qualquer coisa sobre o incidente e simplesmente se recusavam a responder perguntas sobre o caso. O mais intrigante neste avistamento é que funcionários do governo americano ficaram extremamente interessados no caso e um deles chegou a mostrar fotos de OVNIs para que as testemunhas o identificassem, mostrando que provavelmente estes agentes já tinham conhecimento destes OVNIs e queriam apenas identificar qual espécie alienígena estava sobrevoando aquela área. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal.